Oh, sexta-feira gostosa, sextou, sextou com uma programação pra lá de deliciosa, na querida Barra do Jucu. Nesse fim de semana vai ter um festival gastronômico por lá. Então, deixa eu ir até a Barra, querida, com Tainara Ferreira. Coisas que eu gosto. Praia, barra e uma boa boqueca capixaba. Fala, Tainara. Isso mesmo, Dudu. Olha que visual belíssimo, Dudu. Estamos aqui na Barra do Jucu, visual muito bonito. O Chico tá mostrando aí pra vocês, gente. Esse é o momento ali que une o Rio Jucu com o mar. Olha que coisa bonita, gente. Um visual muito bacana. Tudo isso pra falar pra vocês sobre o evento que vai ter aqui, o Festival Gastronômico. E também falar sobre a parte cultural aqui da Barra do Jucu. É um evento, de fato, muito legal, muito bacana. Mas quem vai falar pra vocês não sou eu não, viu? Chico tá aí mostrando as imagens pra vocês. Mas eu já vou conversar, pessoal. Chico, vem aqui pro restaurante porque a gente vai falar agora sobre o evento, sobre a parte cultural. No início do jornal, eu falei que muita gente é de Vila Velha e não conhece a Barra do Jucu. A cultura, tudo que tem aqui nessa região e nem a gastronomia. Gente, a gastronomia desse lugar é uma coisa assim, babado. Não tem condições. Mas vamos falar da parte cultural primeiro? Vou conversar agora rapidinho com o seu Sebastião da Silva Rodrigues, que é membro do Conselho, diretor do Museu Vivo da Barra do Jucu. Não é isso? Isso mesmo. Bom dia, primeiramente. Fala aqui pra gente, pro pessoal que ainda não conhece a Barra do Jucu, o que tem aqui na região pra atrair esse povo aqui pra essa região. Olha, a Barra do Jucu é muito rica. Talvez seja um dos pontos de mais diversidade cultural que a gente tem aqui no Espírito Santo. Aqui na Barra do Jucu, especificamente, a gente tem o Corredor Cultural e Gastronômico, que é um percurso normalmente feito por todas as bandas de Congo, onde a gente encontra o ateliê de artes do Kleber Galveias, o ateliê de tambor do Daniel, da banda Mestre Honório, o Teatro da Barra, o Museu Vivo, que tá aqui nesse trecho. Temos também o ateliê da casaca, do Mestre Vitalino. Nós temos também o ateliê de madeira, do Davi. Então é um percurso onde várias coisas acontecem. E o Museu Vivo organiza um evento que é o Corredor Cultural Gastronômico, que na verdade é pra gente trazer o público pra entender esse percurso, conhecer essa mostra, conhecer o que a gente tem de melhor aqui, como ela falou, a gastronomia. Vocês estão perdendo. Estão perdendo, viu? Vamos falar, pra falar de gastronomia, gente, nada melhor do que conversar com a pessoa que vai explicar pra gente como funciona, como vai funcionar esse evento. E também é dona desse restaurante aqui, maravilhoso, com essa vista belíssima aqui, viu? É a, deixa eu pegar aqui, Luana Casagrande. Né? Meu amor, bom dia. Fala pra gente aqui, vamos fazer propaganda desse evento babado, que começa amanhã, né? Isso, começa amanhã, mas alguns restaurantes já estão em ritmo de evento. Aqui, o Toca da Barra, o Espera Mareta, todo mundo já, o República da Barra, já começou desde sexta pra aproveitar e cestar, né? São quantos restaurantes, menina? São seis restaurantes participantes, tá? Todos eles, a maioria pega esse braço aqui do Rio, que é a coisa mais linda. Está belíssima, gente. Visual totalmente diferenciado de cada ponto que você vai. Aí, cada um criou um prato no valor de R$ 39,90. Todos os pratos, cada um criou, e todos os pratos, são 39 restaurantes, tem um prato de R$ 39,90, em homenagem ao corredor cultural e gastronômico. E aí, eles prepararam um prato pra mim. Cadê o prato, gente? Vou pedir aqui pra Drica trazer pra gente. Nossa Senhora! Gente, essa pimenta, gente, tá fervendo. Coloca ali, meu amor, por favor, sangue de Jesus, gente. Isso perto de mim é um perigo. Olha que delícia, gente. Sangue de Jesus tem poder. Será que eu provo? Ai, Drica, você não faz um pra mim, não. Você não coloca aqui, não, que eu sou bem desastrada. Tô com medo. Gente, o negócio tá fervendo. Qual a chance de eu me queimar com isso aqui? Olha, nenhuma. Ela falou nenhuma. Ela não me conhece. Meu amor, antes de entrar ao vivo, meu editor, chefe, falou bem assim, cuidado pra você não cair nessa água. Por quê? Porque ele me conhece, entendeu? Meu amor, chega aqui. Qual o nome desse prato? Fetutine Almari. É uma pasta fresca que a gente produz aqui no restaurante com camarão, polvo, lula e sururu. Que é esse daí que é o prato do evento daqui, do restaurante. Isso, né, Drica? A gente criou especialmente para o evento. Tá ótimo. Drica, você acha que eu vou gostar? Eu acho que eu tenho certeza. Qual que você vai gostar? Dudu tá com água na boca, gente. Ai, Dudu. Como é que você vai gostar de camarão, de polvo? Será? Será, Dudu? De camarão, de polvo. Como é que eu não gosto, gente? Gente, minha vida, essa semana tá tão difícil. É, eu tô reparando. Dudu, essa minha vida tá muito difícil essa semana. Só estou te passando pautas gastronômicas. Tô muito humilde, gente. Olha, vai, me mata de inveja, vai. Olha, gente, o que é que eu pego primeiro? Ai, vou pegar o camarão. Olha só, gente. Camarão pra vocês. Deu água na boca. Camarão, minha Nossa Senhora. Ai, essa massa é feita aqui. Olha só que massa gostosa. Jesus amado. Jesus seja louvado. Olha, gente, que difícil. Outro dia, ela experimentou pizza, mas eu também comi pizza. Mas agora, ela tá comendo sozinha. Tá comendo sozinha. Pra matar a gente de inveja. Hein? Olha aqui dele. Gabriel! Gabriel, do outro lado, tá também babando. Também babando, tá igual a mim, babando. Olha só. Gente, olha o polvo. Toca em mim, Chico. Olha o detalhe do polvo, enquanto o Gabriel tá lá, coitado. Nossos editores têm seus protegidos. É. Verdade. Gostei, Gabriel. Gostei. Meus fãs, meus fãs, meus fãs. Eu quero que você relate aí pra mim. Gente, tá delicioso. Gabriel, tá muito bom, viu? Eu quero que você fala sobre a textura do prato. Eu quero que você analise o prato. Que deve ser uma delícia. Tô aqui com água na boca, só de olhar. Gente, olha só. Deixa eu contar um negócio aqui pra vocês. Falei com as meninas. Eu não gosto de frutos do mar. Mas tá tão gostoso. Nossa, eu adoro. Minha mãe deve estar assistindo isso revoltadíssima. E o Matheus também, viu? Porque eu não como de jeito nenhum. Mas é uma delícia, gente. Olha. Então, assim, Dudu. Aham. Sinto muito. Tá bom? Um ótimo final de semana pra vocês. Mas eu vou continuar aqui, viu? Um beijo. Então tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.